Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje, depois de acabar com todos os Animes to Lovers desse mundo, eu venho aqui por meio deste falar bem dos que eu gosto. Mentira, brincadeira, mas depois de falar sobre relacionamentos abusivos na literatura, o link dos vídeos vai estar aqui nos charts e embaixo na descrição, eu propus pra vocês no vídeo que se eu falasse de relacionamentos que são Animes to Lovers, que é um gênero que eu gosto bastante, e que ao meu ver deram certo e foram bem feitos e que ninguém se destruiu por causa deles e que não ocorreram coisas extremamente horríveis pra nenhum dos lados. Como eu falei pra vocês no debate sobre como isso tá agindo em fantasia, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas tem algumas fantasias distopias aqui, então vamos lá. O primeiro também é um que eu falei no vídeo anterior pra começar o assunto, mas que eu não vejo nada de errado nele, orgulho e preconceito. Esse Animes to Lovers me dá um quentinho no coração, e eu acho que todo mundo conhece este livro, então eu não vou ficar me prolongando, mas muito bem feito, a gente tem uma construção de personagem e construção de ideias sobre uma pessoa que mudam e que é muito bonito de ver como foi escrito. A Jenny Altson fez um trabalho maravilhoso, obviamente, e eu gosto muito dos dois personagens, do Darcy e da Elizabeth. Eu me identifico muito com a Elizabeth, gente, eu tenho um lado muito forte dela, então assim... Aí no mundo distópico, talvez, e numa trilogia, Brilho, eu já falei dessa trilogia pra vocês, que eu amo e que eu não vejo muita gente falar sobre, tem um Animes to Lovers nesse livro, que é assim ó... Me deixa fraca, eu não posso dar spoiler de quem são, mas... Ai, é perfeito, e tipo, eles fazem... Todo mundo faz borrada nesse livro, mas eles não fazem tipo uma borrada que machuca um ou outro especificamente, nem que machuca gravemente o mundo ao redor, assim, eles estão tentando arrumar desfechos e eles fazem coisas erradas e eles se protegem e... Ai, é tão lindo, gente, leia esse livro, por favor. Esse livro se passa no universo e eles vivem numa nave e acontece uma coisa que outra nave invade a nave principal deles e eles ficam tipo, por que que está acontecendo isso? E, enfim... Maravilhoso. Outra distopia apocalíptica, Partials, eu ainda não li o terceiro livro, que é Ruins, tá na minha lista há muito tempo, mas eu quero ter fisicamente porque eu tenho um outro, então eu não sei como esse casal terminou, mas, assim, esse casal é o Elimistro Lovers que eu respeito muito, eu espero que eu continue respeitando a partir do livro 3, porque é muito maravilhoso. Eu também já falei um pouquinho dele no vídeo de recomendação de livros pandêmicos, e esse livro, ele trata de um vírus que as pessoas não podem ter filhos, elas têm, mas na hora de nascer todos saem mortos, e é sobre essa doutora, que é a nossa protagonista, e ela está tentando descobrir, porque a melhor amiga dela fica grávida e ela quer que a melhor amiga dela possa ter um filho e a melhor amiga dela pede, tipo, se tem alguém que vai descobrir, é tu. E, ao mesmo tempo, existem esses seres Partials que foram criados pela raça humana e eles são completamente indestrutíveis, eles são muito fortes, e já rolou uma guerra dos humanos com eles, e tem esse vírus que eles acham, na teoria dela, que são os Partials que trazem para os humanos, então, assim... Ah! Aventuras, mundo pós-apocalíptico, vírus... Enemis to Lovers, perfeito, eu amo. Obviamente, eu não poderia passar um Enemis to Lovers sem falar de This is how you lose the time war. Vocês estão cansados de ouvir falar sobre essa história, mas é uma história entre duas meninas, ou seja, é um livro sáfico, e a gente tem a Red e a gente tem a Blue, e elas são inimigas, né, da guerra, elas são literalmente inimigas, até que elas começam a se falar, a se comunicar por cartas. Aí, eu tenho um, gente, que, assim, tem tudo para dar errado, porque a Sarah, ela não vai me dar paz, mas... É um livro que eu li recentemente, e é A Cidade da Lua Crescente, eu fipei muito esse casal, eu e a minha amiga a gente leu juntas, ela terminou antes de mim porque ela ficou maluca por esse livro, a Raque, né, que vocês já conhecem, Raquel. E, assim... Que casal, meus irmãos, assim, a Sarah vai destruir eles. Eu sei que, talvez, tenha gente que fique braba com uma coisinha que rolou, mas eu acho que, por enquanto, é o casal que a Sarah construiu menos problemático, assim. Eu entendo por que eles não se bicam no começo, eu entendo a construção maravilhosa que ela fez de eles se tornarem amigos antes de qualquer coisa, ela construiu muito bem o relacionamento deles nesse livro. Claro que ela pode estragar, eu queria que esse livro fosse o único, porque eu tenho certeza que ela vai tirar de mim esse casal, mas, assim, por enquanto tá aí. Um que eu lembro que eu gostava muito quando eu tinha 15, 16 anos é Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho, mas eu não lembro direito se é um relacionamento completamente saudável. Eu sei que ela é uma jornalista e ela começa a trabalhar nesse jornal e lá tem o Rafael, e o Rafael, assim, tem um problema com ela e ela não sabe bem por quê. Eu lembro que eu gostava muito desse casal, mas faz muito tempo que eu li. Eu não tenho certeza se eu posso afirmar, assim, com a mão no fogo que eles são completamente não problemáticos. E daí alguns livros que eu li, e-book e audiobook. O Jogo do Amor e o Ódio é um livro muito fofo, que, né, literalmente fala sobre... Capa tá ali, que é amor e ódio. E... Ai, eu fiquei muito com a delinha dos dois. Esse livro fala sobre duas pessoas que trabalham juntas e elas meio que provocam uma ou outra o tempo inteiro. Elas têm que trabalhar ele e ela nessa salinha minúscula e eles ficam, tipo, se provocando o tempo inteiro. E é maravilhoso, gente. Com o Amor, Lukov, eu acho que foi essa tradução que ficou no Brasil, são dois patinadores. Antes ela era solo, ele patina em dupla e ele perde a dupla dele e ele obriga ela a ser a dupla dele. Mas ela não faz mais patinação em dupla. E ela fica, tipo, por que eu faria com você se eu odeio você? E eles têm que patinar juntos, porque seria bom pra ela, porque ele é uma pessoa muito boa na patinação. Grudas, são muito lindos! Ai! Leio esse livro, também é maravilhoso, gente. E é um anime to lovers que eu recomendo muito. Um que eu li recentemente foi Beach Read. Esse livro é, assim, mais normalzinho, mais pombinho, assim, pra passar as férias. É um bom livro pra verão, inclusive vai ter vídeo de livros pra ler no verão. E eu, com certeza, vou falar dele. E nesse livro a gente tem a nossa protagonista, que ela recentemente descobriu que o pai dela traiu a mãe dela. E ela vai nessa casa de praia, que o pai dela traia a mãe dela, vivia com a amante, né, segundo ela. E ela é escritora de romance. E ela meio que acha que perdeu o romance da vida dela, mas ela tem que escrever esse romance lá. E ela encontra o inimigo dela, que, tipo, é um cara que escreve sobre, eu acho que thrillers, mais ou menos, vamos dizer assim. Ele não escreve romance. Eles se conhecem, né, de um tempo, mas eles têm umas rixinhas entre eles, e daí um combina de escrever pro outro do gênero do outro. E mais um romance sáfico de uma autora indiana, é The Hannah Wars. Eu já falei um pouquinho mais sobre esse livro aqui no canal também. E nesse livro a gente tem duas meninas que acabam se conhecendo. Uma delas é indiana, a outra é brasileira, e elas se conhecem em Dublin, na Irlanda. Elas acabam tendo uma briga, porque a brasileira começa a fazer, vender rena, enquanto a indiana fala que não pode ela estar fazendo rena, enquanto ela, como indiana, que deveria estar fazendo rena. E ela faz rena, no caso. Tem toda essa discussão entre elas sobre cultura e apropriação cultural, e o que é a arte, e de que forma a arte, às vezes, pega uma coisa que não deveria ser considerada de todos. E esse livro fala muito sobre isso, além de ser sáfico. Ele tem muita referência à cultura, eu acho que o lado brasileiro foi muito bem representado também. O que eu não gostei nesse livro não tem nada a ver com o relacionamento entre elas, porque eu acho que foi muito bem construído, e eu acho que essas questões ele fala muito bem. O que eu não gostei do livro foi que é um pouco dramático em outras coisas, no quesito família, assim... As coisas são levadas de uma forma meio estranha, mas foi um livro muito gostoso de ler, e que eu acho que é uma ótima representação de Animes to Lovers também. Outro sáfico que ainda também não tem no Brasil é Tell Me How You Really Feel, e nesse a gente tem uma líder de torcida, e uma menina que foca no cinema. Então, assim, ela é a nerd da escola, e ela precisa fazer esse projeto, e ela precisa da líder de cinema pra isso, em troca de favor. E elas meio que não se gostam no começo, e depois eu não sei. Mas eu acho que esse livro também foi muito bem feito, a dinâmica entre elas foi muito boa também. Eu esperava um pouquinho mais, mas eu acho que se você tá indo, assim, sem expectativa pra só querer um romance, Animes to Lovers sáfico, é uma boa pedida. Outra fantasia que eu acho que deu super certo foi A Maldição do Vencedor. É uma trilogia, e eu amo esse casal, e no começo eles têm umas ristinhas entre eles, e rola umas tretas entre eles, mas eu amo, sério, eu acho que foi muito bem construído, e eu acho que o problema que rola entre eles é falta de comunicação, e nada de tão horrível, né, e tão drástico, eles fazem um pro outro. Eu acho essa trilogia muito boa, e eu não entendo por que as pessoas não falam tanto dela, eu queria ter ela física aqui, mas eu não tenho, infelizmente, ou quem sabe algum dia vai ter, com certeza. Outro que eu também recomendo muito é Get A Life, Chloe Brown, eu também li esse ano. Além de ter autora negra, esse livro, além de ser um Animes to Lovers muito fofo, ele tem uma representatividade muito completa, muito legal, a gente tem uma principal negra, uma mulher com um corpo que não é considerado padrão pra sociedade, e também ela tem uma deficiência, então, assim, é muito completo, mas super bem abordado, e eles são muito fofos, o jeito que eles se comunicam é maravilhoso, e é um Animes to Lovers que também cresce de uma forma muito linda. Nesse livro, a gente tem essa principal, a Chloe Brown, e ela quer fazer uma lista de coisas que ela precisa fazer pra ajeitar a vida dela, porque ela sempre foi muito quieta na dela, e acaba nunca fazendo coisas, então ela vai fazendo essa lista, ela se muda da casa da mãe dela, porque ela quase é atropelada, então ela quer mudar a vida dela, porque ela pensa, se ela tivesse morrido, ela não teria feito nada. O nosso personagem masculino vai ajudar ela nessa lista, mas antes, eles têm umas ristinhas muito fofas que eu gosto muito. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais bate-papo, indicações de livros, por favor, comentem se você já leu algum desses livros, ou se você tem algum livro preferido, Animes to Lovers, pra me recomendar, que não seja questionável, as coisas que acontecem, que seja, assim, completamente normal, e aceitável, eles serem Animes to Lovers, e que nada trágico acontece entre eles, assim, de estragar a vida um do outro. Se você é novo nesse canal, bem-vindo, se inscreva, continue por aqui, pra receber mais indicações de livros, e mais vídeos, e vlogs de leitura. Se você quer ajudar o canal, de alguma forma, por favor, deixe os anúncios rolando, e compre com o meu link da Amazon, onde você não paga nada além disso, e deixa o like, deixa o comentário, compartilha com os amigos, e é isso, tchau!